Estamos de volta com o nosso Viva Saúde, abordando um tema de grande importância com a neurologista e coordenadora do Centro de Referência de Esclerose Múltipla, doutora Bianca Eteovina. Bem-vinda de volta, doutora. Muito obrigada. Doutora, com o avanço das pesquisas, foram desenvolvidos drogas aí que permitem mais segurança aos pacientes? Sim, nós temos não só drogas mais eficazes, como nós temos drogas hoje que são eficazes e muito seguras e drogas que são eficazes e de segurança moderada. Então, por isso que é importante a gente individualizar o tratamento hoje e faz, se necessário, a incorporação desses medicamentos, tanto no protocolo do Ministério da Saúde quanto no rol do ANS, para que a gente possa ver qual é o perfil daquele paciente. Se é um paciente que pode usar uma medicação de maior risco ou ele tem que usar uma droga de menor risco, qual que se adequa melhor àquele paciente. Tem avançado muito o tratamento de esclerose múltipla. Nossos pacientes estão envelhecendo mais, ficando mais saudáveis, com a qualidade de vida melhor, com o prognóstico melhor, em decorrência de drogas mais efetivas, mais eficazes, com o diagnóstico precoce da doença. Doutora, recentemente foi feita uma caravana pelo Centro de Referência Empatos, não foi isso? Conta com o que a gente quer que foi abordado, como foi feito. Em Patos, nós fizemos na Gerência Estadual de Saúde, lá nós já temos essa parceria com a gerência, desde que iniciamos a caravana, que nós sempre buscamos ir a Patos, até porque tem muitos pacientes ali naquela região do sertão, que pertencem à gerência de Patos, mas que pertencem a outras gerências próximas. Nossos pacientes se deslocam para lá, nós sempre fazemos uma aula educativa para eles, sobre esclerose múltipla, sobre qualidade de vida. Este ano nós fizemos sobre a questão nutricional, como ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação menos inflamatória no organismo, que é algo que as pessoas que possuem maior condição financeira, conseguem procurar o nutrólogo, nutricionista, então a gente, esse ano nós levamos isso para os nossos pacientes. Uma educação sobre a alimentação saudável, quais são os alimentos que eles devem procurar se alimentar, lógico. A gente teve a preocupação da questão financeira, de conversar com eles sobre isso que a gente entende da questão financeira, mas que tinha alguns caminhos que mesmo com um pouco rendimento, com baixo rendimento, haveria possibilidade de se alimentar de uma forma melhor, mais saudável, e que isso ajudaria na qualidade de vida, na resposta terapêutica do paciente com esclerose múltipla. Nós fizemos aulas para profissionais de saúde, fizemos simulação dos sinais e sintomas dos doentes, da esclerose múltipla, com os familiares e com os profissionais de saúde, para eles perceberem como é que o paciente, aquele familiar, o seu paciente, se sente quando tem uma alteração visual, quando tem uma dificuldade para caminhar. Então, nós estávamos com duas enfermeiras, que são da indústria Merck, que é uma indústria que possui alguns medicamentos de esclerose múltipla, que cederam às enfermeiras para nos acompanhar na caravana, e a Merck possui um projeto, que é um projeto mundial, e no Brasil tem também, que é a Casa da Esclerose Múltipla, ela agora no mês de agosto fica montada em São Paulo, é um espaço enorme, onde você visita banheiro, cozinha, quarto, sala, com diversas situações que você vai passando como se você fosse o paciente, a pessoa portadora de esclerose múltipla. Então, as duas enfermeiras levaram durante a nossa caravana, alguns materiais que são utilizados na Casa da Esclerose Múltipla, para que as pessoas pudessem ter essa percepção. É bem interessante, gostaram muito, os pacientes ficam muito felizes, muito agradecidos. Doutora, foram diagnosticados novos casos por lá? Sim, nós fizemos diagnósticos de novos casos de esclerose múltipla, assim como encaminhamos alguns pacientes que já chegaram com prescrição médica, com alguns exames, né, e avaliamos se a medicação era aquela mais adequada para aquele paciente. Alguns pacientes ainda tinham muitas dúvidas, não tinham sido esclarecidos a respeito da doença, de como funciona o remédio, como é o tratamento, né. Então, tudo isso nós pudemos fazer e encaminhar os pacientes para o centro de referência, para que eles pudessem ser acolhidos de uma forma melhor, com as recomendações que fizemos lá na região de Pato, de Souza, de Campina Grande. Doutora, se faz mais do que necessário. A gente estava até conversando nos bastidores. É a questão da equipe mesmo, né, engajada, quando se descobre com o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, se faz mais do que necessário um acompanhamento psicológico, né, isso? Sim, com certeza é necessário. Primeiro, porque é difícil, né, a gente lembrando que a esclerose múltipla é uma doença de jovens, não é uma doença de pessoas de mais idade, mas sim de jovens de 20 a 40 anos de idade, principalmente. Mas no estado da Paraíba a gente tem crianças, adolescentes, né, com a doença. É difícil a gente chegar e dar um diagnóstico desse para um adolescente, para um jovem que está iniciando a faculdade, que está no seu primeiro emprego, né, que está ficando noivo, né, uma série de sonhos. Então, é bem difícil receber um diagnóstico desse. Se para o pai e para a mãe, que normalmente está junto, principalmente, quando é uma pessoa mais jovem, é bem difícil sempre se ficam, ficam se perguntando aonde erraram, quem passou a doença, né, aonde eles... Até entender realmente, né? Até entender toda a situação. Então, é um trabalho grande de a gente fazer o diagnóstico, de fazer um acolhimento, né, de dar todas as explicações, deixar os bem-cientes de tudo, orientarmos a questão do acompanhamento psicológico, deixarmos toda a nossa equipe, né, à disposição deles, as enfermeiras, as secretárias, a fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutica, todo mundo é muito bem treinado, né, todos fazem formação de educação continuada, não só dentro do serviço, a gente fazendo para eles, mas a gente leva, possibilita para que eles participem de treinamentos em outros estados, né, que possam realmente entender, de fato, todo o contexto da doença e do tratamento. Então, é uma equipe que realmente tem uma formação, que está preparada para ajudar, de fato, né, esses pacientes. E o apoio psicológico é essencial, trabalhar a aceitação, né, trabalhar a questão da doença crônica, do remédio de uso contínuo. Isso. Isso mesmo, viu? Gente, não é fácil, a gente sabe disso. Estávamos conversando nos bastidores também em relação a isso. Mas, doutora, quais são os mitos e equívocos sobre a esclerose múltipla que precisam ser desmistificados? A primeira coisa é de que é uma doença de pessoas idosas, né, porque como tem esse nome, esclerose... Isso, a pessoa já pensa... Isso, que é esclerosado, que tem Alzheimer, né, mas não é. Na neurologia se usa a terminologia esclerose para outras patologias, né, então a gente está falando de esclerose múltipla, que é uma doença de jovens, né, ela é mais rara na faixa etária acima de 50 anos, né. Então, normalmente, a gente vê eles concentrados de 20 a 40 e mais aparece pacientes entre 40 a 50 e, como eu disse, nós temos crianças e adolescentes, né. Então, esse é o primeiro mito, né. E a outra coisa que as pessoas confundem, já que é esclerose, né, então que eles também são dementes, também são caducos. Não são, né. O comprometimento da cognição, da memória, da atenção, ela vem mais tardia na doença. Então, no momento do diagnóstico e da maior parte da doença, e principalmente se realiza um tratamento de forma adequada, eles não vão ter quadro de comprometimento de memória, de atenção nos primeiros anos da doença, né. E espera-se, trata-se hoje em dia para que não tenha também posteriormente, né. Como nós temos pacientes de 70 anos hoje que tem a memória excelente, né. Bem, é verdade, viu. E a outra, o outro mito, né, é a questão de eles se aproveitarem da doença, né, de as pessoas acharem que é preguiça, mas eles possuem uma fadiga, né. O portador de esclerose, ele tem uma fadiga, que é uma fadiga diferente da nossa. Se juntar a minha e a sua junta no pior dia da semana, não chega a metade da fadiga que eles sentem. Isso, isso. Então, é uma fadiga que é incapacitante. Às vezes, ele levanta de manhã bem, anda normal, não puxa a perna, né, não tropeça, não cai, não tem desequilíbrio. E ao longo do dia, essa fadiga vai consumindo ele. E às duas horas da tarde, é capaz de ele estar necessitando só caminhar, se ele estiver com a bengala, por exemplo. Então, às vezes, num determinado período do dia, ele está pior do que outro. E não é porque ele está querendo mostrar, né, se utilizar, mas porque a fadiga, alguns pacientes sofrem mais do que outros, né, ela pode intensificar com o calor. Então, como nós vivemos numa área que faz, hoje não, mas normalmente faz calor, né, então isso impacta muito, porque o calor, ele alentece a condução da informação nervosa. Então, aquela lesão que já está ali, já está passando errônea, né, já passa com dificuldade. Se aquece, aí ou não passa, ou passa pior ainda, entendeu? Então, ele pode ter momentos do dia. Então, a gente sempre pede para o paciente, tente ficar trabalhando, ou resolver suas coisas no centro da cidade até 10 horas da manhã. Depois, só retorne depois de 2 da tarde, mas alguns locais de trabalho não conseguem compreender isso, né? Por exemplo, eu já tive pacientes que só podiam ir no banheiro uma vez, numa manhã, tinha que ficar sentada a manhã inteira no trabalho, né, sem poder se locomover. E pacientes com urgência para urinar, pacientes fadigados, a fadiga pode ser física, pode ser visual, pode ser mental. Então, mesmo um paciente que está ali sentadinho o tempo inteiro no computador, ele também pode ter fadiga visual. Então, tem alguns sintomas que realmente dificultam muito, geram alguns mitos, né, algumas taxações em relação aos pacientes que é muito difícil para eles. A outra questão que eu acho que vale a pena ressaltar, e isso vale para os pacientes também, não só para a população em geral, é que com os novos medicamentos, então a possibilidade para quem realmente segue o tratamento, tem adesão ao tratamento, acompanha com seu médico regularmente, usa seus remédios, faz alimentação saudável, realiza atividade física, faz o banho de sol matinal, né, procura ter um acompanhamento com o psicólogo para trabalhar as questões emocionais, né, então é um paciente que não necessita se aposentar, né, é um paciente que pode continuar bem trabalhando, contribuindo para a sua família, para a sua casa, para o Estado, né, para a sua federação por maior tempo. Existem inúmeros trabalhos publicados, né, os Estados Unidos e o Canadá, em todo o Congresso americano e europeu de esclerose mútua, tem um trabalho em relação a isso, de que a gente incentive os pacientes a se manterem ativos da forma como eles puderem, porque isso é um fator de proteção em relação ao prognóstico da doença. Quanto mais eles se mantêm ativos, se sentem produtivos, um pouco da independência que eles tiverem, isso é extremamente importante para eles. Isso é para a vida, né? Exato, isso vale para tudo. Como a senhora enfatizou bem, não só para os portadores de esclerose, mas para a vida. É isso. Saúde é tudo, gente, prioridade, né, doutora? Exatamente. A gente sabe, doença auto imune, não tem cura, mas um futuro para a esclerose múltipla, o que a senhora vê? Então, eu vejo que nós vamos ter cada vez menos pacientes acamados, né, dependentes de sonda, vamos ter pacientes que vão estar aumentando a sobrevida, pacientes que vão ter a oportunidade de remielinizarem, ou seja, está já chegando os remédios, a gente está esperando agora no final do ano a primeira medicação a ser lançada com autorização pela agência reguladora da Europa e dos Estados Unidos agora no final do ano, né, que é exatamente um remédio que desfaz o que foi lesado, né? Então, a lesão chama desmielinizante, o remédio vai remielinizar. Então, a gente nunca sonhou que isso fosse ocorrer. Então, isso está aí na porta já, em breve. Lógico que para o Brasil demora sempre um a dois anos para poder conseguir entrar, né, mas está chegando, né? A vacina para a proteção das crianças que possuem maior risco, a adolescência maior risco de desenvolver a doença, continuam os estudos, mas ainda não é algo real, algo palpável, né? Mas a medicação para a remielinização, sim. Então, isso já é uma esperança muito grande, né? E o laranja fala disso, né? Fala de esperança, de conscientização, né? É aquele pôr do sol maravilhoso que a gente olha daí o laranja, né? E que a gente vê o pôr do sol, o poente, assim, enxerga... Não, não é uma esperança mesmo, né? Exatamente. Então, como essa esperança, seja verde, mas laranja também é esperança, luz. Isso, exatamente, uma luz. A gente olha distante e vê aquela luz e lembra que no dia seguinte vai ter um novo dia. Um novo dia. Está se pondo aquele, mas novamente nós vai nascer outro dia. Exatamente. E um outro pôr do sol maravilhoso com aquela luz. Isso, muito bem. Uma Verdadeira Aula. Doutora Bianca Teovina, muito obrigada pela sua participação, atenção e disponibilidade sempre para a TV Assembleia. Ah, muito obrigada também. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Lembrando sempre, esse mês, mais ainda, né? Sim, com certeza. Concentração e diagnóstico precoce. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada por vocês estarem acompanhando e até o nosso próximo encontro.